Toda hora tem anúncio vendendo TV, geladeira, fogão. Nós, crianças, queremos uma liquidação só de brinquedos. Brinquidação Brinquel, os melhores brinquedos com os melhores preços. Barba e patinadora com controle remoto. Linus, parece de verdade. Bendez aparelho Mini Tricks. Hot Wheels, Trick Track Cross Looping. Playstation 2, Motocross Elétrica. Brinquidação é só na Brinquel. Alô, Brinquel, 3733000. Brinquel, 3733000.